Donald Trump está no Japão, onde se reuniu com o primeiro-ministro do país, Shinzo Abe. Mas outro compromisso na sua agenda chamou a atenção. O governo japonês resolveu dar a honra ao presidente americano de ser o primeiro chefe de Estado a visitar o novo imperador japonês, Naruhito. O gesto é encarado como uma amostra da profunda aliança bilateral entre as duas nações. O encontro de Trump e a esposa Melania com Naruhito e a imperatriz Masako foi no Palácio Imperial, em Tóquio. O imperador Naruhito ascendeu ao trono do crisântemo no dia 1º de maio. Ele assumiu o lugar do pai, que reinava há 30 anos. A abdicação foi a primeira de um monarca do Japão em mais de dois séculos. As bandeiras do Japão e dos Estados Unidos decoraram a parte externa do palácio, onde os dois hinos nacionais foram tocados.